Com frontes que se registraram nas últimas 24 horas dos dias antes da visita do primeiro ministro indiano Narendra Modi, a região de Cachimira culminaram com perdas humanas de seis alegados terroristas e um oficial paramilitar indiano, dois soldados e dois agentes da polícia ficaram feridos, de acordo com fontes policiais citados por Notícias ao Minuto. Segundo as fontes, houve um tiroteio hoje na cidade de Jamo, depois de a polícia e militares terem localizado um grupo de homens armados em Sunja, que fica a cerca de 15 quilômetros de onde o primeiro ministro deve falar no domingo. Refira-se que na quinta-feira, dois outros confrontos fizeram quatro mortos em Málua. A visita de Modi marcará o seu primeiro evento público na região disputada desde que Nova Delhi retirou o Estatuto de Semi-Autonomia em 2019. A Índia e o Paquistão disputam o território de Cachimira, que é a causa de fortes tensões entre os dois países e originou várias guerras.